em atendimento aos pedidos da população que sofre com a perturbação do sossego e outros crimes naquele bairro. E ainda nessa edição do Bom Dia Paraná, você vai ver mais detalhes sobre esse caso. E já são seis meses do desabamento de uma laje em uma obra em Foz do Iguaçu que matou dois engenheiros e ainda não se sabe o que causou essa queda. Era 22 de abril. Seu Valério saiu de casa animado para trabalhar. Hoje é dia de concretar, o patrão vai comprar carne, fazer churrasco, porque todo concreto tem churrasco, né? Vamos lá, vamos terminar o negócio, vamos começar e vamos terminar. Será que não deu certo? No meio da manhã, a tragédia. Estralou e desceu tudo. Eu só vi aquele poeirão. O ajudante de pedreiro ficou preso em meio aos escombros. Dois engenheiros que estavam no piso de baixo não sobreviveram. Luciano Henrique Alves Clenchimit, de 43 anos, e Alisson Hernani Gomes, de 27 anos, ficaram embaixo dos escombros. Os dois foram resgatados 12 horas depois, já sem vida. As investigações para apurar a causa do desabamento da laje começaram em seguida. Mas seis meses depois, ainda não se sabe o que pode ter provocado o desabamento. Aqui na obra, tudo parado, não tem ninguém trabalhando. A polícia civil aqui de Foz do Iguaçu disse que ainda não encerrou o inquérito, que segue com as investigações. O delegado precisa ainda ouvir pessoas de Ponta Grossa e de Santa Catarina e aguarda o resultado do laudo da perícia técnica. Ele informou que somente com esses dados vai ser possível apontar um responsável ou não por essa tragédia. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, apura a atuação dos profissionais da obra e também aguarda o laudo da perícia científica de Cascavel. Segundo o conselho, os envolvidos já se manifestaram no processo e agora o caso está na comissão de ética. A Conessu, empresa responsável pelo pré-moldado da obra, disse que vem colaborando com as investigações e aguarda o resultado da perícia. O advogado da construtora Klein Schmidt, que pertencia ao Luciano, uma das vítimas fatais do desabamento, informou em nota que os fatos estão sendo apurados no inquérito policial e que confia nas autoridades competentes. E a COA Engenharia, em nota oficial publicada em sua página em rede social no dia do acidente, esclareceu que foi contratada somente para o acompanhamento do serviço de fechamento da obra, que seria iniciado após a execução da estrutura. A empresa mantém o mesmo posicionamento. No dia do desabamento, seis homens trabalhavam na concretagem da laje. Eles estavam na parte de cima. Três ficaram feridos. O Valério foi o mais grave. Ele quebrou a perna e está se recuperando em casa. Seu Valério não sabe quanto tempo ainda vai levar para se recuperar, mas não vê a hora de voltar a trabalhar. Pelo menos andar, né? Porque a gente andando, a gente corre atrás.